Fala aí galera, beleza? Sinks aqui continuando com vocês Far Cry 4 E galera, vocês acreditam que bicho é esse aqui, mano? Podzinho, sei lá, o Mood Ares aí Ele é o nada mais, nada menos que o Baral, Baral Uma coisa assim Que a gente tá... é, Baral Que a gente tanto procurava, cara E, nossa, tipo, não tem nada a ver, cara O que ele parece, tá ligado? Quer ver, ó Não sei se vocês lembram a gente procurando ele por aqui Tipo, ele parecia mais com o Sambar, né? Nem parecia que tinha esses chifrinhos e tal Ele é o maldito Baral, cara Deixa eu até... é aqui, ó Isso aqui, velho de Baral Que a gente tava querendo bolsa de munição, lembra? Olha aqui, ó, até faz a carteira também E, beleza, hein? Demos um belo upgrade aqui agora E, galera, chegamos então ao episódio 26 Acabei de gravar um vídeo extra libertando... É... É... Satorre Mais um posto de controle A gente tá quase dominando toda essa parte aqui, né? Seria mais ou menos a região oeste, né? Não é aqui da parte norte, né? Mas ainda falta todo esse trecho aqui Que seria o oeste mesmo Então... Bom... É... Temos a missão aqui do louco Do Ero Do Death Note Ó, só que não E temos sete pontos de habilidades E abriu esse aqui, galera Que é incansável A gente corre, né? Sem parar Tem esse aqui Continue aprendendo essa habilidade Para adicionar cinco seg... É... Cinco... Segundas A seringa Mais cinco segundos Ah, tá Aquelas que duram tempo, né? Tem essa aqui para adicionar Mais uma barrinha Morou E vou pôr essa aqui, cara Que a gente pode correr E também se mover mais rápido agachado Beleza? É... E... Bora lá Vou fazer a missão do caminho dourado AJ Você chegou bem na hora A transmissão do Pagan está começando Sobre o que é isso? Não faço nem ideia Mas vamos descobrir Querido povo de Kirat Tenho certeza de que vocês ficarão extasiados em saber Que os boatos sobre minha morte São completamente falsos Falsos Estou vivo E está tudo certo A mudança Faz parte da vida Imploro que os Kirat Olhem para o meu exemplo Como a influência positiva que ele é A força É necessária Para a mudança E eu sei que todos vocês Possuem Essa força Bom, eu recentemente passei por uma mudança Dentro da minha própria organização Após anos de dedicação A senhorita Noor e Paul de Plur decidiram mudar de Ares Tenho certeza de que todos nós desejamos tudo de bom para eles daqui em diante Como eles temos de ver o futuro Não O passado O atentado contra minha vida não passa de um Sintoma da resistência à mudança Acalmem-se Pois Yuma Lau Minha comandante-chefe de confiança Supervisora da mineração nas instalações KEO Está sempre entre mim e qualquer possível assassino Ela preferiria morrer A deixar que qualquer coisa aconteça comigo Vai frente, eu te desafio A testar a determinação dela Em resumo Mudanças são positivas Aceitem-nas Seu rei está vivo Comemorem E Yuma está como uma sentinela À espera Venham com tudo Parece que ele está chamando a gente As minas Sabe o que fazer Vingança Galera Então Bom Ele que aqui Nós Vamos até ele Então Será que é dessa vez Que a gente mata Yuma Opa Mal vontade de espirrar Doida É Deixa eu ver Caramba Onde está a missão Ah Nossa Na minha cara Então vamos lá Chega a mina de ouro Abandonada Bom Vamos lá Então Galera Asa delta Do estranho Bom Não tem nenhum lugar Legal Para a gente sair daqui Direto Não Passei grande parte Da minha vida Me desculpando Pelas primeiras impressões Da Yuma Ela tem uma habilidade Extraordinária De fazer Introduções Horríveis Adoraria Que vocês dois Se conhecessem Em condições melhores Ela é mesmo A força propulsora Por trás De grande parte Do meu sucesso Ela faz acordos Com meus Compradores Internacionais Opa Calma Urso Até encontra Tempo Para controlar O meu exército Bem Até aqui A sua recente Obsessão Pela superstição Que irá Te adominar Ela acha Que eu não sei Sobre as expedições Que envia Para as montanhas Procurando Venturas mágicas Ou sei Tá bom Pera aí Deixa eu só ver Aqui Chega nesse paranau Cara Ainda está Com a missão Aqui Do maldito Caminhão Cara Vou ter que Explodir Aqui Caminhão Lá Estou aberto A umas perdas Insignificantes Para o bem Da moral Dos empregados Mas tem um limite De canetas Que podem sumir Da minha mesa Antes que alguém Perca uma mão É que eu Estou meio Zerado Aqui De kit médico Galera Bom Espero Deixa eu ver Como está Sniper Está bem Arco Também Me tranca Também É Só estou Sem seringa Cara Acho que Vai dar Tudo certo Pera aí Deixa eu só ver Aqui Tá Só a gente Continuar nessa estrada Aqui Que está Ô mano Cuidado aí Depois eu perco Carma E eu sou O culpado Caraca A mulher foi Atingida Mas não morreu Então tá bom Vamos subir O morro Galera Vamos subir O morro Ai Corrinho Ai Vou bater A cabeça Tá Chegamos Vamos Ter resistência Aqui Procure Por Yuma Minna Que Ó Rato Relatório 04 Da Expedição General Yuma A mulher Tá doidona Eita Tô Na Shangri-La Dela Vaga Mandou Um Menino Como Você Para Me Matar Depois De Tudo Que Eu Fiz Por Ele Antes Que A Sua Mãe Aparecesse Ele Era Destemido Ninguém Podia Enfrentá-lo Então Sua Mãe Sua Mãe É Pior Que Ele Realmente Entregou Né Cara Só Porque Ela Tá Meio Obcecado Para Paranau De Reencarnar Como Kira Né Cara O protocolo De Segurança Né Será Que A gente Vai Ter Uma Viagem Dorgas Que Nenha Primeira Para Shangri-La Puts Começou Viagem Cheio De Groselha Aqui No Rio Nossa É O Sabal Cara Pior Que Eu Não Duvido Que Isso Seja Verdade Cara Caminho Dourado Ainda Vai Dar Para Trás Com A Gente Tenho Certeza Ela Enfraqueceu A Determinação Dele Transformou Ele Num Cofarde Ele Deixou De Ser Rei Naquele Dia Ele Estava Quebrado Trato Será Que Sabal É O Verdadeiro Inimigo Aqui Cara Tem Bastante Dessas Reviravoltas Ele Parece Seu Certo Tal Amita Errado Sei Lá A Podia Começar A Escolher Mais Amita Sabal Quer Se Tornar O Novo Pagamin Já Pensou Eu Não Sei Né Cara Pior Que Porcaria Ficar Apontando Caminhão Lá Da PQP Tá Me Atrapalhando Cara Pra Onde Eu Tenho Que Agora Pior Que É Pra Cá Mano Só Que Ah Tá Tá Tem Um Arpé Olha Eu Tô Achando Que Não Tá Aparecendo Objetivo A Cá Do Caminhão Lá E Estou Portão E Tá Preula Ih, cara, que arco esquisito é esse? Parece até arco de RPG, tá ligado? Nossa, ele parece ser mais rápido que o nosso. Nossa, esse tiro foi mito, hein? Bom, é infinito, né? Então tá bom. Eita. Até onde será que vai isso, hein? Ele podia se unir ao Caminho Dourado, né? Sei lá, de repente. Traiu o paga que atraiu. Hum, bem Homem-Aranha isso aqui, né? Vai, Kofi. Errou! Tá, deixa eu ver de onde voltamos daqui. Tá, deixa eu ver de onde voltamos aqui. É. É. Quem vai fornecer a nossa função? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O que vai fornecer a nossa função? Pabora, por quê? Ah, não tenho mais o arco aqui pra usar, né? Uma pena. Você me pegou. Que porra é essa? Chega de brincadeiras. Show com o arco. Sabemos o que quer de verdade. Sem brinquedos na cama. Show com o arco. Não. Hora de morrer. Ah, é de chegada. Hora de fazer o que paga. Nunca sair sozinho. Hora de matar você. E jogar as frisas de sua mãe na lavagem dos povos Analisa o nocaute Alinagi Bom, acho que ele não podia explodir essas coisas tão cedo Ah, o tigre vai estar do meu lado, né? Tá aqui dessa vez nem fodendo, puta merda Ai, cacete de agulha Acho que eu não posso me preocupar muito com o tigre, cara Sei lá onde ele foi parar Tá ali Ah, droga de tigre, por que você não estava ali? Ai, caralho Tá, posso me preocupar com o tigre Nossa, certeza que os produtores da Ubisoft produzam esse jogo aqui e fuma, velho pra fazer o jogo, na boa. Tem muita viagem. Não dá pra fazer isso normal. Bom, beleza, né? Parece que eliminamos todos os braços. É, não sei não, hein, mano. Sabal aí com esse papo aí de Kira, Kira, Kira. Vai querer se justificar, fazer um monte de coisa errada aí. Em nome de Deus, né, cara. Na maioria das guerras são assim, né? Bom, vamos lá, então. Deixa eu ver. Abriu uma nova habilidade pra gente, né? Que seria qual aqui? Não é essa. Ó, abriu aqui a última força. Essa aqui que abriu, né? Ganhou mais uma barra. Aí vai ser o final. Seringa. Bônus de Karma. Tem essa aqui também, duração de bônus. Interessante. Ó, ficou sozinho. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, agora tá aqui. Então é isso aí, galera. Completada, então, mais uma missão em Far Cry 4. Se vocês curtiram, galera, não esquece de deixar aquele like maroto pra ajudar aí o vídeo na divulgação. E nos vemos, então, no próximo vídeo aqui no canal. Alô, um grande abraço pra vocês. Fuiê! 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 Obrigado.